Começa agora, Gazeta Alerta, com Edivaldo Souza. Bom dia, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, meu senhor, minha senhora. Começando o Gazeta Alerta, pela TV Gazeta Rede Record, a televisão, o nosso encontro de todos os dias com a notícia, com a informação. Meus amigos, eu começo o programa de hoje. Eu começo o Gazeta Alerta de hoje. Com imagens, com imagens, da maior enchente já registrada no Acre. Já registrada no Acre. Você acompanha as imagens. Até agora, o rio Acre atingiu a inacreditável marca de 18 metros e 12 centímetros. Eu já peço a produção que me mantenha atualizado. Na capital, 40 bairros estão embaixo da água. 2.205 famílias estão desabrigadas. O que totaliza 7.780 pessoas. E essas famílias, essas pessoas, foram acomodadas em 20 abrigos públicos, espalhados pela capital. A situação é dramática. A situação é caótica. A situação é desesperadora. E no programa de hoje, você vai ver as imagens de um dos momentos mais críticos, enfrentados pelos sacrianos. São imagens que estamos mostrando para você. Que acompanham o Gazeta Alerta. Rio Branco vive uma catástrofe. Vive uma catástrofe. Você vai ficar sabendo de tudo no programa de hoje. No programa de hoje. E 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 no programa de hoje. A CIDADE NO BRASIL